Nossa, eu falei que eu ia fazer um desafio matemático, eu quero só pensar nisso, velho. Tem que ficar quietinho, assim, velho. Mas num lugar tem três ilhas. Cada ilha tem três palmeiras. Cada palmeira tem três cocos. Quantos cocos no total tem na região? Ué, 27. Não, porque palmeira não dá coco. Burro, 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 burro. Você tem quantos anos? Burro, 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 burro.